Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza? Tranquilo? Mais um momento maravilhoso pra gente desenvolver a nossa biologia ao máximo Eu tenho certeza que nesse encontro de hoje sua cabeça vai assim ó Vai explodir, muita coisa maravilhosa e isso vai desenvolver bastante Ainda sobre Sistema BO, roda essa vinheta meu querido É isso aí galera, hoje a gente vai continuar com o Sistema BO Mas eu vou montar uma tabelinha aqui que eu tenho certeza que vai alavancar muita coisa na sua cabeça Vai tirar muita conclusão maneira, então fica ligado que eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito bem aqui Pessoas, pra gente lembrar, a gente falou sobre os tipos de hemácias lá, bonitinha Lembra da aula passada? Se não lembra, volta lá, vê o vídeo da aula passada E a gente vai comentar um pouquinho sobre como isso aqui se organiza numa tabela que eu acho maravilhosa, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar aqui são os tipos sanguíneos, que eu sei que você lembra Quais são os tipos sanguíneos? Vamos botar aqui ó, nesse cantinho aqui Tipos sanguíneos Obviamente você lembra que o tipo sanguíneo pode ser o tipo sanguíneo o quê? A B AB E o tipo sanguíneo O, não é assim? Lembra pra mim quais são os genótipos Para cada um desses? Lembre-se que isso aqui é um caso de polialelia Lembra disso? Polialelia Então eu vou ter o indivíduo aqui ó Isão A Isão A Ou Isão Aizinho Lembra disso? O cara que é tipo sanguíneo B, ele vai ser o quê? Isão B Isão B Ou Isão B Isinho E o cara que é AB Muito bem Isão A Isão B Que tipo de relação de dominância é essa? Que tipo de relação de dominância é essa? Perfeito Codominância Lembre-se Os dois aqui vão manifestar sua característica Beleza? E no caso do tipo O Isinho Isinho Beleza isso? Tranquilo Facilicinho Mole pra gente né? Bilbil E aí como vai ser o fenótipo desse cara? Como vai ser o fenótipo dele? O fenótipo É como a hemácia dele vai se apresentar Você deve lembrar Que a hemácia vai apresentar lá a glicoproteína Em sua membrana Então eu vou representar aqui ó As hemácias bonitinhas Célula bicôncava Tal Não é assim? A hemácia aqui O cara que é tipo sanguíneo A Vou até representar do mesmo jeito da aula passada ó É esse mesmo esqueminha aqui Muito bem Então ele vai ter A proteína A na sua membrana O cara que é tipo B Vai ter a proteína B na sua membrana E aí ó É a glicoproteína O cara que é A B Ele vai ter o que? As duas Perfeito E o cara que é O Não vai ter Nenhuma delas Beleza? Lembre-se que A gente pode falar Também Numa outra terminologia Que essa proteína É o tal do Antígeno Lembra? Lembrando que antígeno Caracteriza-se por ser um corpo estranho Presente num outro organismo Um corpo estranho para aquele organismo ali Que a gente está em questão Então O cara que é tipo sanguíneo A A hemácia dele vai ser um corpo estranho Vai funcionar como um antígeno Para um cara que por exemplo É do tipo sanguíneo B ou AB Não AB não Ou O Beleza? Então como é que funciona isso? O cara que tem o sangue tipo A Ele vai ter A glicoproteína A O cara que é B Ele vai ter Glicoproteína o quê? Perfeito B O cara que é AB Ele vai ter o quê? Glicoproteína o quê? AB E o cara que é O Ele não possui Glicoproteína Não possui Por quê, Bilbil? Por isso que ele é O Beleza? Por isso que ele é O Ele tem ausência, né? Ele não vai ter essas Proteínas em a glicoproteína E aí Vai entrar a parte Que vai destravar a sua cabeça Vamos falar sobre Os anticorpos Que podem ser encontrados aqui Vamos lá O cara que é tipo sanguíneo A O cara é tipo sanguíneo A Para ele o que é que é um corpo estranho? O B O cara que é tipo sanguíneo B O que é que é corpo estranho? AB O cara que é tipo sanguíneo AB Ele vai ter corpo estranho? Não, porque ele tem as duas proteínas Então pra ele nem a A nem a B vai ser estranho E pro cara que é tipo Os dois vão ser estranhos Tanto o A quanto o B Pegou a ideia? Tranquilo? Então vamos raciocinar comigo Se o cara é tipo sanguíneo A O cara é tipo sanguíneo A Ele vai produzir que anticorpo? Ele vai nascer com que anticorpo? Fala pra mim Perfeito Nenhum Como assim, Bilbil? Sim A gente já nasce com anticorpo, é? Já nasce com anticorpo Alguns vão ser adquiridos Né? Pelo leite materno E tal Mas quanto a isso aqui? Não A gente só vai ter anticorpos Se eu entrar em contato com um corpo estranho Por exemplo Vamos lembrar aqui do Covid Você já nasceu com anticorpos pro Covid? Você adquiriu esses anticorpos como? Ou por adquirir a doença Quer dizer, você passou a produzir esses anticorpos como? Por adquirir a doença Você pegou a doença O sistema imunológico reconheceu E aí começou a produzir anticorpos Ou Ou Pela vacina Lembra? A vacina foi lá e te estimulou A produzir esses anticorpos Você teve que ter contato com esse carinha aí Beleza? Então a mesma coisa aqui O cara que é tipo sanguíneo A Ele só vai produzir anticorpos Se entrar em contato com a proteína tipo B Então o cara que é tipo sanguíneo A O cara que é tipo sanguíneo A Ele vai poder produzir anti-B Se ele entrar em contato com sanguíneo tipo B Deu para entender a parada? O cara que é tipo B Ele vai produzir anticorpos anti-A Se ele entrar em contato Calma que eu sei que já tem gente pensando no negocinho aí Eu vou falar sobre isso Espera aí Anti-A Se ele entrar em contato com sanguíneo tipo A O cara que é tipo sanguíneo A Ele pode produzir anticorpos? Não Por quê? Por que ele não pode produzir anticorpos? Porque se ele produzir anticorpos Ele vai estar se destruindo a si mesmo consigo próprio Porque ele tem as duas proteínas Pegou a ideia? Tranquilo isso E o cara que é tipo sanguíneo O Ele vai poder produzir anticorpos? Vai Quando Quando ele entrar em contato com sanguíneo tipo A Aí ele vai produzir o quê? Anti-A Se ele entrar em contato com sanguíneo tipo B Ele vai produzir Anti-B Deu me entender a parada? Foi ou não? Meu povo, cuidado com isso Cuidado A gente só vai ser estimulado A produzir anticorpos Se e somente se eu entrar em contato com um corpo estranho Com algo que estimule essa produção Beleza? É isso? Tranquilo? Então preste atenção no seguinte Ou eu posso entrar em contato com o sanguíneo Ou diversas situações Uma transfusão de sangue por exemplo Um sangue estranho para estimular Ou Ou Existe uma possibilidade aqui que é maravilhosa Preste atenção Lembra da nossa flora intestinal? Lembra da flora intestinal? Essa flora intestinal ela possui bactérias Que são chamadas de probióticos São bactérias pró A favor do meu organismo Do nosso organismo E elas são importantes lá Para a atividade digestiva Maravilhosamente Isso aí eu tenho certeza que você sabe Mas olha o que acontece Algumas dessas bactérias Da flora intestinal Podem apresentar em sua membrana Uma glicoproteína O glicocálix dela Uma glicoproteína Semelhante às glicoproteínas Das hemácias É meu povo E qual é o problema disso O problema disso É que Se você é tipo sanguíneo A E no seu intestino Existirem bactérias Que são Ou que possuem A glicoproteína do tipo B Você já entendeu né Elas vão estimular Seu organismo a produzir anticorpos Antib Mesmo sem ter tido Contato Com sangue Tipo B Deu pra entender a parada? A mesma coisa Se você é tipo sanguíneo A E você tem lá No seu intestino Bactérias com a glicoproteína Tipo B E aí o que vai acontecer? Produzir O antib Deu pra entender a parada? Produz o anti A Ou o antib Caso tenha a glicoproteína A Ou B Contrário ao seu sistema Ou seu padrão normal Beleza é isso? Fácil ou difícil? Ah Bil Bil Então peraí Se eu lembrar dessa tabela Se eu pegar essa tabela Der o print nela Eu consigo memorizar isso E gravar aquilo que é importante Pra esse sistema B.O. Perfeito Deu pra entender a parada? Então Novamente O cara que é tipo sanguíneo A O genótipo dele Isão A Isão A Isão A Isão A Isão A Então é por isso que Por exemplo O cara que tem o sangue tipo A E casa com a mulher Com o sangue tipo B Eles podem ter o filho AB? Pode Pode ter o filho O? Pode Se eles forem Isão A Isinho Isão B Mas o que eu quero chamar mais a atenção Hoje É em relação A produção desses anticorpos Beleza? Não esquece disso Eu preciso ter contato Pra que esse anticorpos Seja produzido Bil Bil E por que o O produz os dois? Porque ele não tem nenhuma proteína Então ele não tem proteína nenhuma As duas proteínas As glicoproteínas Vão ser estranhas pra ele Então O anti A E o anti B Vai ser produzido Ah E um detalhe importante O cara que é tipo O Embora ele possa produzir os dois anticorpos Ele só vai produzir Cada um Se tiver contato com o antígeno Se ele tiver contato com sangue tipo A Ele só vai produzir o anti A Se ele tiver contato com sangue B Ele só vai produzir o anti B E se ele tiver contato com os dois Aí beleza Mas não é assim Ah Ele entrou em contato com o anti A Com o A Então ele vai produzir o anti A e o anti B Porque vai que ele já entra em contato Nada a ver Beleza meu povo? Tranquilo? Então Espero que tenham entendido Pega isso aqui Dá esse print aqui Deu print? Beleza galera Tamo junto Dá o like Deixa teu comentário Se tem dúvida ainda Vamos que vamos Desenvolver tua biologia Ao máximo Valeu meu povo Tamo junto Olha você Maria Olha você Obrigado.